Oi gente, aqui é a Marcela, jornalista do Guia de Compras do UOL. E hoje eu vou falar sobre um produto indispensável em qualquer cozinha. Um bom liquidificador. E o meu queridinho é esse aqui, da Oster. O modelo chama Osterizer Clássico e dá pra perceber que uma das coisas que eu mais gosto nele é esse visual retrô. Ele acaba virando quase um objeto de decoração na cozinha. Mas além de estilo, ele também tem potência, durabilidade e praticidade, que são coisas que a gente procura no liquidificador. Eu já adianto que ele não é dos mais baratos, mas liquidificador é aquele tipo de coisa em que não compensa fazer economia besta. Faz sentido investir um pouco mais em um produto de maior qualidade, que aí vai te acompanhar por uns bons anos. Eu escolhi essa cor cobre, mas ele também existe em vermelho, preto ou prata. E tem opção 110 ou 220. E além dessa cor linda, eu vou contar pra vocês o que eu mais gosto nele. Pra começar, a jarra de vidro. Ela tem 1 litro 250 de capacidade. A potência é de 700 watts. Que pra esse tamanho de jarra, tá perfeito. Eu faço bastante vitaminas, sucos, sopas e também costumo triturar coisas mais duras, como castanhas e grãos. Numa jarra de plástico, isso acabaria danificando ela, fazendo riscos, deixando ela fosca e com o tempo ia acumular sujeira. Vocês já devem ter visto isso acontecer com uma jarra de plástico. A de vidro, ela não risca. É super fácil de limpar. Só passar uma esponjinha e tá limpo. E além de ser de um vidro grosso, resistente a pancadas, a choques físicos, ela também é resistente a choques térmicos. Ou seja, não precisa esperar esfriar um alimento pra colocar na jarra. Dá pra colocar sopa, purê de batata, cremes doces e outras coisas quentes, direto da panela. Eu vou fazer um teste aqui de resistência e eficiência, que é um clássico, triturar gelo. Vamos ver como ele se sai. Esse liquidificador tem três velocidades, eu vou começar a dar mais baixa pra mais alta. Olha aí, temos uma raspadinha. E outro segredo dele pra triturar, não é só essa potência boa do motor. É também essa lâmina diferentona. Ela tem quatro lâminas, pra cima e pra baixo. E isso faz com que, além desse poder de quebrar coisas duras, ela também deixe tudo bem lisinho e cremoso. E eu vou aproveitar que já desmontei tudo aqui pra mostrar as outras partes, além da lâmina. O legal é que tudo separa, então facilita bastante a limpeza. Os encaixes são todos em metal, que garante durabilidade. E todas essas peças você também pode comprar separadamente pra repor. Tem até outros acessórios compatíveis vendidos separadamente, como jarras diferentes. Tem uma mais fininha pra fazer shake, uma menor pra bater tempero, uma de metal pra fazer milkshake. E tem também lâminas diferentes, como uma que em vez de quatro, tem seis lâminas. Pra quem precisa de ainda mais poder cortante. E tem essa aqui, toda enroladinha, que é pra fazer milkshake. Então vamos usar essa lâmina pra fazer um milkshake. Vai usar também o mesmo encaixe do liquidificador e a borrachinha. Colocar aqui o sorvete, um pouco de leite. E aí, graças ao formato da lâmina, a gente tem um milkshake bem cremosinho e aerado. E por último, eu quero mostrar essa jarrinha, que é feita pra levar mais praticidade pro nosso dia a dia. Então você acorda, faz uma vitamina de fruta ou um shake de proteína. E a ideia é já sair tomando nela mesmo até o trabalho ou a academia. Assim você economiza tempo e não vai ter o liquidificador inteiro pra lavar. Ela não é de vidro, é de um material chamado tritã, que é um plástico super resistente, que aguenta tombos. Então dá pra colocar em qualquer bolsa tranquilo. É isso aí, pessoal. Eu mostrei aqui o que eu mais gosto nesse liquidificador, que é o Oster Osterizer. Espero que ajude vocês a fazer uma compra inteligente. Até a próxima! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!